Gamers, bem-vindos ao meu primeiro guia de Dragons Dogma 2. Eu não sei no momento se irá haver mais, mas se queres ver mais, deixa o teu like. Neste guia vou-te mostrar como é que tu podes ter um cajado único com o nome Flor Predileta para o teu peão mago ou para a tua personagem, se ela for um mago. E tu realmente podes ter este cajado único basicamente no começo do jogo sem avançares quase nada na história principal, a não ser sair da área do tutorial. Por isso, Gamers, estás preparado para ter este cajado único? Então continua a ver este guia. Gamers, para terem a Flor Predileta é realmente muito fácil e podem obter ela basicamente no começo do jogo. Não precisam de avançar quase nada da história principal, a não ser sair da parte do tutorial e ao explorar o mapa. Até podem encontrar por vocês mesmo. Nós vamos encontrar outro baú aqui que vai dar o cascol que eu estou a utilizar, que é o cascol macio. Mas é realmente muito fácil encontrar esta gruta e eu já mostro no mapa. Aqui dentro vocês têm dois tipos de inimigos, uma espécie de Goblins e Slimes. As Slimes é realmente o pior que podem enfrentar. Porque o Slime é quase uma gosma de veneno que se vos agarra basicamente mata-vos porque vocês não conseguem sair quase dele, porque ficam presos. Uma boa maneira de matarem as gosmas é utilizando fogo ou então gelo. Elas parecem ser realmente muito fracas contra gelo, mas fogo também é bastante bom. Por isso, se vocês começarem com o mago, vocês já têm logo um feitiço de fogo. E esta arma, claro, é para mago. Agora, se nós descemos aqui e virarmos à direita, vamos ter este primeiro lance de escadas, que vamos aqui querer descer. E o cascol macio vai estar à esquerda no primeiro cruzamento, logo a seguir que descemos esta rampa. Se virarem aqui à esquerda e continuarem a descer, aqui à frente irão ter este baú azul ou preto, ou seja lá qual for, e vão ter o cascol macio. Podem encontrar o cascol macio na parte das capas. E uma coisa, este não é específico para nenhuma vocação. Serve para todas, mas todas as vocações. Se voltarmos agora ao cruzamento anterior que estávamos, vamos ter virado para aqui, nós vamos querer descer mais uma vez este lance de escadas. E no segundo cruzamento que iremos encontrar, ou neste caso o primeiro depois de descer as escadas, vamos querer virar à direita, que vai lá estar então o outro baú. Abracem aqui a parede pela direita, e cá em baixo vai estar o segundo baú que vai ter então o cajado, que eu já o tenho. E o cajado é então a flor predileta, cajado de fácil manuseio, com uma joia mágica em seu topo, apreciado por muitos usários de magia, desde os novatos aos mais experientes. E podes ver que comparado com o cajado que o meu peão, o meu mago tem, que é o cajado de madeira superior, ele vai dar mais 7 de força, mais 3 de magia, e também vai dar mais poder de nocaute, por isso eu vou equipar nele. E no mapa tu queres encontrar o segredo da montanha, não é este onde está o meu personagem, isto é a saída, tu queres descobrir esta parte aqui. E tu podes ver que aqui é o sítio onde tu cajas, com o grifo logo quando sais da área do tutorial do jogo. Esta é a primeira fortaleza que tu encontras, que faz parte da história principal, tens sempre que vir aqui, e depois é só seguis a estrada. Se continuares a descer, vais ter a outra parte principal da história, que eu já fiz nos meus vídeos de Let's Play, mas tu queres ignorar e vir na direção deste acampamento, desta pedra de fenda esquecida. E aqui o jardim Luna Luz, que tu encontras um NPC, que vai te dar uma missão, que é aqui a tenda do Baron. Só tens que continuar a subir. Atenção aqui, ao pé deste acampamento, existe um ciclópsi, que tu podes derrubar, bem, com alguma facilidade, entre aspas, depende do nível da tua personagem, e dos piões que tens. A minha personagem está no nível baixo, mas eu consegui lidar com ele. E depois é só chegares então à caverna, o segredo da montanha. Podes mesmo ver que eu mal toquei na história. Aliás, a missão é vá até Melf. Eu ainda não fui lá. Mas, gamers, esta é a maneira que podes ter o cajado único, a flor predileta, basicamente no começo do jogo. Diz-me nos comentários, gamers, vais buscar este cajado para o teu peão, ou para ti, em caso fores um mago, eu adoraria saber. E claro, se este guia te foi útil de alguma forma, deixa o teu like e subscreve, para não perderes mais guias de Dragons Dogma 2. Eu não tenho mais nada para trazer neste guia, por isso, gamers, continue a jogar.